Se você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente é um corte. Então se inscreve no canal, compartilhe com os amigos e aproveite. Não, mas qual o lugar mais incrível que você já foi graças à agência de turismo? Bom, pra praia... Faz inveja pra gente, faz inveja. Pra praia eu... Quando fala assim, me realizei aqui, porra, foi o mais legal de todos assim mesmo. Pra praia, o lugar que eu mais amei é a Raio do Cabo. Vocês já foram pra Raio do Cabo? Eu sou pobre, o máximo que eu vou é pra Osasco. Eu sou raiva lá. Ah, é verdade. Passaram raiva em a Raio do Cabo. Nossa, é verdade. Explica pra mim. Senta aqui, Bruce. Explica você. Não, explica. Você conta a história melhor do que eu. Eu nem lembro mais. Pra você ver. Ficou incrível. Na virada do ano, eu ganhei uma passagem num torneio de stand-up. Não pelo torneio, mas foi um concurso no final do show. Uma passagem só. E ela queria ir junto. Tive que comprar a segunda passagem. No ônibus, falaram... Ah, tem uma escuma. Não sei quantos reais. Escuna. É. Aí, o que que é escuna? Não, peraí. É, vai, vou contar. Tá vendo? Senta aqui, mulher. Com vocês, Camila Leica. A pessoa que conta a história melhor do que ela. O que acontece? Te apresenta, mulher. Você já me apresentou, homem? Pro rapaz. Oi, tudo bom, João? Oi, tudo bom? Eu tava aqui atrás fazendo a traca de câmeras. Então, a gente foi... O Johnny ganhou a passagem e eu fui junto, né? Chegando lá no ônibus, a guia turística falou, olha, vocês têm café da manhã incluso, hospedagem e tudo mais. Ah, que legal, vamos. Chegando lá. Primeiro que na hora que a gente chegou na divisa lá de São Paulo... São Paulo, não. Eu nem lembro qual era a divisa. A gente chegou numa divisa lá. Aí subiu uns cambistas vendendo coisa. A gente já achou estranho, né? Aí a gente comprou um negócio pra guarda-celular e quando a gente chegou lá perto do hostel, a guia falou assim, então, gente, infelizmente não tem lugar pra vocês ficarem aqui. A gente vai ter que estacionar o ônibus aqui e vocês vão ficar no estacionamento. Tá, mas como é que a gente faz pra tomar banho? Então, tem que pagar pra ir tomar banho. Aí já começou, né? A dor de cabeça. Aí todo mundo saiu do ônibus, a gente teve que caminhar pra encontrar o lugar pra tomar banho. O lugar não tava liberando pra tomar banho, a gente teve que ir num bairro, um bairro bem humilde que tem lá de Arraial do Cabo, e tinham casas de famílias que cediam o banheiro pra tomar banho. E a gente foi lá, pagou pra tomar banho. Eu sei que... O que mais que teve lá, que a gente passou raiva? Ah, passeio de escuno, passeio de escuno. A gente descobriu que a gente não ganhou um passeio de escuno, que a gente tinha que pagar 70 reais por pessoa, né? Pra poder passear, a gente não foi. A gente não foi. Mas é muito legal o passeio de escuno, valeu isso. 70 reais? A gente foi. Escolha o barco que eu passei no barco. Ah, é. Ele pagou a escuna pra ficar deitado duas horas no banco, vomitando, passando mal. Parabéns. É mais divertido ainda. Eu queria estar nessa pra me divertir. Nossa. Imagina uma pessoa deitada, passando mal, enquanto estamos pulando, feliz da vida. E ela pulando, feliz da vida. Vamos, Juliana! Vamos, Juliana! Foi muito, foi horrível, foi péssimo. Aí, quando foi na... Isso foi na virada do ano, foi na virada. Quando foi na virada... O que aconteceu na virada? A gente ficou com muita raiva, não queria mais encontrar ninguém, não queria mais lugar nenhum. E você estava dormindo aonde? Dentro do ônibus? Dentro do ônibus. Foi um dia só, né? Foi um dia, foi um bate-volta. E aí, chegou na virada, pertinho da virada, a gente já não tinha mais o que fazer, não tinha lugar pra ficar. E aí, a casa que você deu lugar pra gente tomar banho, a gente fez amizade com a família, e aí, eles tinham uma lanchonete na porta da casa, a gente ficou lá, passando a virada, conversando com a família, fazendo amizade. E essa foi a nossa virada de ano em Arraial do Cabo. Arraial do Cabo, muito interessante. Foi maravilhoso, só que não. Mas as praias de lá são sensacionais, não são? Não, as praias são lindas demais. Só que com o ódio que eles deviam estar, a gente não aproveitou nada, nada, nada. Caso você tenha gostado desse corte, você tem a oportunidade de assistir a gente presencialmente. Aqui na descrição vai ter um link pra você ter acesso a nossas agendas de show. Vem assistir a gente presencialmente, que com certeza você vai gostar muito também. Então, vamos lá.